Tem, sempre tem, né, ô... Olha lá. Ah, se ele tá na academia junto com o Xandão e com o Edson Mutante, o Edson Mutante ia chegar e ia pisar em cima, que nem uma barata, assim, ó. Aquela perna dele, só uma perna dele peça 50 quilos, ia chegar assim, ó, e pisar. Fica no chão. Vai embora e aprenda a ser gente, depois você volta. Um salve pro grupo do Zap. Meu pau tem 3 centímetros. Vocês tão bem na fita também, hein? É, o nome dos parceiros do Xandão é esses nomes raízes, não é esses nomezinhos aí que vocês inventam hoje em dia não, tá? Ai, como que é o nome do seu amigo? É o Rafaelzinho, lá da, né, o Main Lulu. Rafaelzinho Lulu, essas coisinhas, não, é o Zé Coco, irmão, tá ligado? Pitbull Lava Jato, Edson Mutante, Falcão Treinador, essas pegadas aí. Amassei pagode, obrigado pelo Donate. Todo mundo sabe que você toma veneno, esse bíceps tá cheio de óleo. Se brincar, dá pra fritar um peixe com tanto óleo que você tem nesse corpo. Sim, vamos escortejar sua mãe, aquela obesa, e fritar aquela gordura dela também, e sair doando aí, o que der, se é que dá pra comer alguma coisa, dali a gente doa. Falou pelo Donate, João. Irmão, hoje em dia a moda é dar o rabo ou fazer tatuagem. Você tem tatuagem? Xandão não dá o rabo, não participo dessa modinha de hoje em dia, e nem de tatuagem. O shape do Xandão é uma Ferrari, é divino. Pra que que eu vou meter adesivo numa Ferrari? Faz sentido pra você? Pro Xandão, não. GVS, obrigado pelo Donate. Saudades quando a gente fumava aquele verde na faculdade? Fumava meu ovo, escroto. Aqui é Xandão. Ah, se foda, eu quero assistir esse, Xandão vai assistir esse, irmão. Se bani, bani, eu não tô nem, não. Quero ver o hack, esse filme é da hora, os filmes da hora, não pode ver? Que porra de fralda é essa? Não, vamos, depois... Apaga essa merda depois lá de transmissão e foda-se. O apocalipse só vem pros perdedores, pros campeões, não. Aqui é Xandão. Não sei se vocês vão entender a referência do Super Xandão. Pros revoltadinhos, né? Que tão tudo revoltadinho. E tem que tá mesmo revoltadinho, né? Porque tem o espírito do perdedor dentro de si. Tão falando um monte de merda. Que Xandão faz piada sobre minoria. Minoria, irmão, é a bola do meu saco, que só tem duas. Se bem que essas duas já valem por um monte de tanta testosterona que tem. Senão não dá pra jogar logo, não tem como. Exit lag. Exit lag é uma fraude. Devia existir o Exit lixo. Tirar todos os lixos do LOL. Ah, mas aí também ninguém mais ia jogar. Ia acabar o jogo. Chegou, ó. Isso aqui, você acha que não pode mostrar isso aqui pro povo? Parece uma menina que o Xandão viu em São Carlos que tava fazendo aeróbio lá. Magra, mas que só dava pra você ver o tênis dela assim, ó. Tava escuro, o Xandão olhou pro lado e eu vi um tênis andando assim. Depois que eu percebi que tem uma mina lá. Tira a música. Por causa de efeitos... De efeitos, olha. De Copahit lá, essa merda. Se for do Copahit. Aqui é o Xandão. E aí? Só de boa? Olha o Double Bars, esse churidão. Tamo junto, Zé Coco. Tudo nosso. É nóis, irmão. Brabíssimo. Tá passando todo mundo aqui na frente da casa do Xandão. Já cumprimenta que é tudo nosso. Zé Coco, brabíssimo aí. Fechadão aí com o Xandão. Tudo nosso. Tamo junto, irmão. Valeu aí pela ligação. É tudo nosso. E a gente vai bater aquele duo à raiz, né? Porque sem o seu, o Xandão não consegue subir, não. Precisa de um trash de verdade do lado do Xandão. Senão, não dá certo. Só tem... O suporte de hoje em dia são tudo beta. Eles pegam Lulu e Yumi. E ficam sugando o seu espírito de campeão. E não te acompanha em nenhuma play que você faz. Você dá flash pra frente, eles dão flash pra trás. Então, pra esses caras, o Xandão só tem uma coisa pra falar. Sucumbam e morram, tá? É isso, é assim que funciona. Por isso que o Braguinha é brabo. Melhor trash do mundo. Campeão. Oh! O cruzado e a esquiva. Como é que funciona, rapaziada? Xandão, meu amigo, pediu pra você analisar como está o bispozinho. Tem como você dar a sua opinião? Horrível! Fez mais do que certo, irmão. Aquiles e Hércules. Pronto pra salvar o universo dos demônios. Nem fodendo que o Smurf do Muka consegue pegar um bujão de gás. Mas é fodendo. Se ele pegou e levantou isso aqui, no mínimo ele ficou com a lombar travada uns dois meses. Ó, cadê o vídeo aí que o parceiro falou do Xandão do... Ô, louco. Mas vocês estão acabando com a imagem do Xandão, né? Que porra de boçal que é esse aqui? Que acredita que isso daqui é músculo? Ó, anta. Depois se foda e não sabe por quê. Um salve pra... Para o Engu Lugala. Um salve pro Engu Lugala. Tamo junto, irmão. Super Xandão forever. Muito obrigado. Xandão falando. E aí? Que pegadinha que o Xandão caiu? Do Engu Lugala? Um homem com 52 quilos... Não, não é um homem. Não é um homem, não. Não, com 52 quilos? Que porra é essa? Não é um homem isso aí. Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que é. Dando de contexto que o Xandão fala e botar lá na internet e todo mundo fica falando. Ah, é machista, é homofóbico, LGBTfobia. Vá a merda, irmão. Olha, olha isso daqui. Você acha que o Xandão tá preocupado com LGBT? Você acha que eu tô preocupado com o Traveco? Com quem é gay? Com quem dá a bunda? Irmão, vocês tem mais é que você fica... Acorda! Isso daí eles estão falando assim pra vocês. Trouxas. Vocês são trouxas. Olha aqui o que a gente mostra pra vocês. Sabe o que a NASA é? Veja bem. É que nem quando você vai no Burger King, você chega lá e pede o lanche. Você fala assim pra mulher. Qual que é o maior lanche que você tem? Ela faz assim. É aquele ali, ó. Olha no cartaz. Você olha no cartaz e você vê um lanche triplo. Ai, porque vem quatro hambúrgueres dentro dele. Olha o tamanhão que ele é. Você vê o cartaz, né? Aí você pede. Quando você vai comer o lanche, vê um negócio assim, ó. A NASA é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É propaganda, é mídia. Cambado de Zé Ruela. Vou fazer live aqui ainda falando sobre terra plana. Pra vocês entenderem qual é que é, tá ligado? Eu quero ver. Eu quero ver. Vim alguém falar que tem curvatura na terra. Eu quero ver um otário provado. Esse é o Jojo? Você já vê que o anime deve ser uma beleza, né? Você digita Jojo, olha o que aparece. Pegar uma criancinha dessa, rapaz. Esse é o filho do Xandão que vem. Ó, deixa o meu. Duas, batatinho. Três, bota cinco. Vai fazer alguma coisa de útil. Já cato ele pela cueca e jogo num lago. Pra ele aprender a nadar. Camiseta super Xandão, ultra mega shed. Meu Deus, rapaz. Esse aqui é mim. Caramba, mano. Pelo amor de Deus. Se for verdade esse negócio aqui de vocês inventarem fazer camiseta do Xandão, não vai ficar escrevendo na camiseta. Seguidor de Xandão. Eu já falei que Xandão não tem seguidores. A gente tá trilhando lado a lado. Presta atenção numa coisa que eu não vou falar pra vocês. O verdadeiro líder não é aquele que olha pra trás e vê uma legião de pessoas e fala assim pra elas. Vocês têm que me seguir. Não. Líder de verdade é o que te ensina a liderar também. Que te bota do lado dele. Você tá ligado? Isso é líder, tá? Presta atenção, hein? Por isso que eu sempre falo pra vocês. Não fica com esses papos de que Ah, eu sou seguidor Xandão. Não tem nada que isso. Eu não sou melhor que ninguém. A gente tá trilhando lado a lado e acabou. Esse é o papo. Não fica inventando abobrinha. Não fica inventando abobrinha. Não fica inventando abobrinha.